Música Vou falar as quatro coisas que toda bandida gosta Carro, dinheiro, o show e piroca Carro, dinheiro, o show e piroca Carro, dinheiro, o show e piroca Eu tenho que ser sincero, desculpe a indelicadeza A verdade é a seguinte, elas gostam da riqueza Mas se tu fizer gostoso, é aí que ela ama Em menos de uma semana, ela já fala até que ama Ó o papo dos 17 Vou falar as quatro coisas que toda bandida gosta Carro, dinheiro, o show e piroca Carro, dinheiro, o show e piroca Carro, dinheiro, o show e piroca Elas gostam de piroca mesmo, pô, tá ligado? Música Vou falar as quatro coisas que toda bandida gosta Carro, dinheiro, o show e piroca Carro, dinheiro, o show e piroca Carro, dinheiro, o show e piroca Eu tenho que ser sincero, desculpe a indelicadeza A verdade é a seguinte, elas gostam da riqueza Mas se tu fizer gostoso, é aí que ela ama Em menos de uma semana, ela já fala até que ama Ó o papo dos 17 Vou falar as quatro coisas que toda bandida gosta Carro, dinheiro, o show e o show e piroca Carro, dinheiro, o show e piroca Carro, dinheiro, o show e piroca Elas gostam de piroca mesmo, pô, tá ligado? Música Música